Quarenta A esperança está de volta É no quarenta que a gente vota Vai dar Ricardo, vamos de novo Ricardo, coração do povo A esperança está de volta É no quarenta que a gente vota Vai dar Ricardo, vamos de novo Ricardo, coração do povo O coração do povo não esquece Pois sabe que existe confiança Quando o mago avisou que voltaria Bateu forte no peito a esperança De uma pessoa estava com muita saudade E agora quer mostrar o seu amor O sentimento já tomou toda a cidade Segura a emoção Ricardo voltou Agora é trabalho, agora é verdade Quarenta Abra seu sorriso pra felicidade Vem cantar comigo A esperança está de volta É no quarenta que a gente vota Vai dar Ricardo, vamos de novo Ricardo, coração do povo A esperança está de volta É no quarenta que a gente vota Vai dar Ricardo, vamos de novo Ricardo, coração do povo Ricardo, coração do povo Ricardo, coração do povo Quarenta Quarenta